Vem, fique a meu lado Escute-me um momento É triste, mas verdade Preciso te falar É certo que te amava E não me arrependo Mas se o amor se acaba Melhor eu te dizer Não te quero enganada Pensando que talvez Consiga que eu fique a teu lado Prefiro não mentir Não há nada o que fazer Eu juro que é verdade Tudo acabado Para dizer adeus Compreendo e aceito Tua triste decisão Não quero impedir tua partida Se já não resta nada Então me diga adeus Então me diga adeus Não podemos fingir Quando o amor não existe Não te quero enganado Pensando que talvez Eu queira que tu fiques ao meu lado Guardemos as lembranças Desde a primeira vez Desde a primeira vez E do amor que agora Vemos agagado Para dizer adeus Eu te digo De estarás pra sempre Em minha vida Vou me lembrar de ti Algum dia Para dizer adeus Só nos resta despedida Para dizer adeus Só nos resta despedida Vou me lembrar de ti Algum dia Para dizer adeus Para dizer adeus Só nos resta despedida Para dizer adeus Para dizer adeus Para dizer adeus Para dizer adeus